Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, eu aqui, que tenho um trabalho intenso por todo o estado do Maranhão, deputado Levi, então gosto de usar essa tribuna com muita prioridade. E hoje eu vim aqui para falar dos acontecimentos, deputado Adilazio, de sábado, de domingo, no município de Bernardo Mearim. Nós que somos o amante do esporte de vaquejada, defendemos o esporte de vaquejada e estivemos presentes nessa grande cavalgada, que ali foi organizada pelo Josiel Viana, Erivelton Barros, que é vereador eleito do PR, no município de Bernardo Mearim. Convido aqui, deputado André Amorá, vossa excelência, como a senhora já disse, que vai nos acompanhar para ver como é a beleza desse esporte, como é a beleza da cavalgada, como é a interação da população junto a esses grandes vaqueiros, detetores e amantes do esporte de vaquejada, do boi, rodeio e, por que não dizer, tambor. E no município de Bernardo Mearim nós tivemos com a presença de várias comitivas de Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Pedreiras, Trisidela, Lima Campos, São Luiz Gonzaga, Igarapé Grande e mesmo de Bernardo Mearim. E ali foi um evento grandioso, muito bonito, que teve ali todo o apoio da nossa prefeita Eudina, do Pedro dos Aías, também presente, do Totota, do prefeito eleito de Lago dos Rodrigues, Ed Jacir e do Evandro de Igarapé Grande e nós também, deputados Vinícius Loro, Raimundo Loro, dando total apoio a essa grande festividade. Então, parabéns Bernardo Mearim, parabéns aos organizadores Josiel Viana e Erivelton Barros por esse grande trabalho. E também, seu presidente, eu queria aqui falar, que eu acho que não seria nem necessário usar os 12 minutos, do encerramento do festejo de São Benedito. Uma festa grandiosa, onde aconteceu também nesse domingo, e uma grande procissão, onde nós percorremos várias ruas do município de Pedreiras, ali se encontravam o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto, Dom Armando Gutierre, bispo da Tiocese de Bacabal, Padre José Geraldo, Padre Pedro, vigário do Santuário de São Benedito, e Padre Valdenício, que é o aruja de São Paulo. E nós ficamos felizes, porque todo ano nós participamos do festejo de São Benedito, ajudamos no festejo de São Benedito. E agora, seu presidente, nós estamos aí com a proposta, onde já está publicada no Diário Oficial, da criação da lei que vai tornar o festejo de São Benedito, deputado Levi, patrimônio cultural e imaterial do Estado do Maranhão. Isso o povo de Pedreiras recebeu com muita alegria, essa informação, o nosso trabalho, a nossa atuação, onde nós temos o dever e o direito, como representante do Médio Mearim, fazer isso, porque realmente é uma festa grandiosa do deputado Zé Inácio, onde todo o Estado do Maranhão tem que ter o conhecimento e fazer presente, num momento de fé e devoção. E também quero trazer toda essa informação, além da informação da criação da lei, de também que hoje nós oferecemos, entramos com um pedido para homenagear esse grande homem, que é o Padre José Geraldo, onde eu quero aqui parabenizar o padre, todos que participaram do festejo de São Benedito, até aquelas pessoas que fizeram o andor e carregaram o andor, porque, deputado Zé Inácio, eu participei, carreguei aquele andor por um quilômetro e meio, dois quilômetros, hoje eu estou aqui com o ombro todo inchado, amanhecido, tudo roxo, mas aqui forte, firme, porque nós sabemos que nós temos que participar dessas festas junto com a população. E aí, nós criamos, criamos não, nós iremos, nós entramos com a proposição de homenagear o Padre José Geraldo com a medalha Maria Aragão, a maior comenda desta casa, que justamente veio homenagear essas pessoas que têm um serviço social. E o nosso Padre, eu tenho aqui que tirar o chapéu, parabenizá-lo, que é uma pessoa atuante, que sem recursos, faz um grande trabalho, tirando as pessoas das drogas, as crianças, os jovens das drogas, trazendo uma qualidade de vida, onde a última agora que o Padre realizou foi uma zumba, em pleno, ali na escadaria da Igreja de São Benedito, e também estava lá dançando, para justamente acabar com essas pessoas que não fazem um exercício físico, não fazem nada, justamente que nós temos hoje aí a mídia toda voltada à diabetes. Então, parabéns, Padre José Geraldo Pedreiras, agradece pela sua presença, agradece pelo seu trabalho, junto ao Santuário de São Benedito. São essas minhas palavras, Sr. Presidente.